Depois do último vídeo que eu fiz falando dos preços das motos da Honda, muita gente me pediu Marlon, faz um vídeo do que dá pra comprar com o preço de uma bis, meu amigo. Então, cá estou eu pra atender o pedido de vocês, beleza? Gostou da ideia? Gostou do título? Vem comigo, vambora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, hein? Gente, é o seguinte, hoje a gente vai discutir tudo o que dá pra comprar com o preço de uma bis, tá? Mas não é qualquer bis, é essa bis aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Exatamente o preço dessa bis aí que vocês estão vendo na tela, R$ 21.990. É uma bis 2022 ainda por cima, não é nem o modelo 2023, olha que coisa interessante, tá? É o segundo que está aqui no site, é 2022, mas aqui ó, está pedindo R$ 21.990 e é de Rio Verde, Goiás. Então, partindo desse preço aqui, a gente vai ver o que dá pra comprar com o preço dessa, essa mixaria de R$ 21.990. E você que está pensando em comprar uma moto, ficar ligeiro pra não cair no conto desses lojistas, porque não são todos, tá? Eu quero deixar claro aqui que não são todos, mas tem muito lojista que é pilantra, meu amigo. Tem que abrir o olho com esses caras, porque eles só estão de olho, não tem o dinheiro. É lógico, né? Todo empresário quer ganhar dinheiro e tudo, mas tem que ter um pingo de coerência também, vamos parar por aí, né? E já que a gente está falando de moto, não se esqueça de fazer uma cotação do seu seguro, chama o corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? 30 anos de mercado, meu amigo. Bom, como eu falei pra vocês, vamos falar do preço dessa bis, R$ 21.990. E eu quero deixar claro que eu deixei alguns filtros aqui ativados, tá? Coloquei até R$ 15.000 km pelo mesmo preço, tá bom? E as motos mais novas. Então, R$ 21.990 a gente vai ter uma base, porque no último vídeo a galera falou que eu fui meio imparcial, porque eu coloquei motos usadas, mas o céu é o limite quando o assunto é moto usada, né? Você pode achar muito bem uma MT-03 2016, 17, por exemplo, 18, né? Por R$ 18.000, R$ 19.000. Então, eu deixei as motos mais novas possível, com a menor quilometragem, beleza? E a gente já começa daquele jeito, com uma FZ15 ABS 2023-2024, tá? Com 560 km rodado por R$ 19.800, meu parceiro. R$ 19.800 em uma FZ15, que é melhor, mais segura que uma bis. E é uma motinha, né? Que caiu nas graças da galera. Tem muita gente que gosta. Tem uns que não gostam, por causa do motor, de ter 12 cavalos, mas tem muita gente que ama essa moto, comprou e não se arrepende da compra. Então, a gente já começou com o pé direito, com uma FZ15. E essa aqui, meu amigo, tá zero, né? Afinal de contas, tem 500 km só, e é uma motinha que tem o seu lugar, né? Ó, tem ali o tanque, né? Que é muito bonitinho. E em comparação com uma bis, não tem nem o que falar. Sistema de iluminação em LED, não é full LED, tá? Tem que deixar claro que é em LED, beleza? E tá aqui o painelzinho bala, com indicador de marcha, é tudo bonitinho. E é uma moto que tá saindo por R$ 19.800. Bora pra outra. Aí, rapidinho. Galera, participa da nossa premiação aqui embaixo. Dois capacetes, pelo preço de 30 centavos cada número. Entra no primeiro link da descrição, que você vai comprar as suas cotas, tá bom? Vamos terminar esse sorteio, pra gente já começar o outro, beleza? Então, aqui ó, tá acabando já, já foi um pouco mais, quase 50% da rifa já vendida. Então, participa do nosso sorteio no primeiro link, fechou? Aí, se você já vai tá ajudando demais o canal a se manter no ar, beleza? Que já nos traz pra próxima moto, que é a DR-160, meu amigo. Por R$ 17.990. É uma motinha que tem menos de 5.000 km rodados. E a 2023-2024, novíssima, novíssima, ó, nova. Em São Paulo, olha só vocês, 5 marchas por R$ 17.990. É mais barato que aquela bis que vocês viram no anúncio. Essa bis aqui, ó, R$ 21.990. E essa DR aqui tá por R$ 17.990, meu parceiro. Que que é isso? E a gente pode ver que é uma moto também que tem o seu lugar, né? Banco bipartido, design bem arrojado, suspensão invertida, freio a disco nas duas rodas, escapamentinho, bala, meu amigo. E sistema de iluminação full LED. Olha que coisa bacana. Essa ainda aqui tá equipada, né? Tem o protetor pro motor e tudo mais. Ó, motinha, não tenho o que dizer, né? Bancão bipartido, bem bonitinho. E é uma moto bala, meu amigo. Perto de uma bis, pelo amor de Deus. Já que estamos falando de compras que valem muito mais a pena que uma bis, não podia faltar ela, né? Uma cross, meu amigo. Uma cross 2023 também, 2024, por R$ 20.900, R$ 1.000, mais barato que uma bis. E ela tem 419 km. Por isso que eu falo pra você, às vezes é muito melhor você pegar uma moto semi-nova que esteja praticamente zero do que você pegar uma moto zero km na loja. Porque a brisa, do jeito que ela lá, R$ 21.990, aí tem muita gente que fala Mano, mas você tá pegando casos esporádicos. Nem todas as motos custam assim, meu amigo, pelo amor de Deus. Nas extremidades do país, principalmente, né? Na região norte e nordeste. A exploração é absurda, meu amigo. Eu fiz um react de um vídeo em live. Eu tô até meio relutante de postar, porque lá a reação nossa na live foi inacreditável. Até hoje eu fico meio pensando se eu posto ou não aquele vídeo lá. Se vocês quiserem que eu posto, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas isso aqui, ó. Vocês já podem ter uma noção. R$ 20.900, uma Crosser. Olha só. ABS de canal único. Sistema de iluminação em LED, tá bom? É uma motinha que muita gente ama. Por mais que tenha ali 12 cavalinhos, mas é uma moto comparada a uma bis, meu amigo. Pelo amor de Deus, não tem nem comparação. E agora a gente já dá um saldo, né, meu amigo? A gente já dá uma acrescidinha aqui, que a gente tá falando da Apache RTR ABS 200. O cara andou nem 3.000 km com essa moto. 23, 24. Essa moto é zera, meu amigo. Zera. Por R$ 17.500, você vai andar com uma Apache RTR 200. Muito melhor que uma Titan. Pelo preço, bem mais em conta. E é uma moto que anda muito mais com a bis também, né? Pelo amor de Deus. Essa aqui anda parelha ali com FZ25 e CB300. Tem a mesma potência, praticamente. Cinco marchas e também tá com menos de 3.000 km rodado, né, meu parceiro? E antes da gente chegar na última moto, pelo amor de Deus, se inscreva aqui. Deixa o seu like e comenta o que você tá achando desse vídeo, beleza? Deixa o seu comentário aí, porque vídeos assim, meu amigo, é pra causar reflexão no pião, mesmo. Então, deixa aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo, beleza? Agora a gente chegou na última moto. Essa aqui gera aquela polêmica, né? Tem muita gente que gosta dessa moto ou não. Mas aqui, ó, é pra gente dar aquela reflexãozinha, pra gente pensar bem a respeito antes de comprar qualquer moto em loja e ser iludido pela falácia de um lojista da Honda, tá bom? Olha essa moto da DAFRA, mais uma da DAFRA, tá? Gente, estamos falando de uma moto que é ali, né, entre... Alguns falam que é trail, mas o custo da suspensão deixa um pouco desistir. Não é uma moto muito alta e atende aquela galera que não tem uma estrutura muito avantajada, é que vocês me entendem, né? Tá no meu time ali, de 1,70 a 1,75. Mas o que acontece? É uma NH300. Dá uma olhada nessas imagens. Fala pra mim se não é uma moto muito melhor do que uma BIS, meu amigo. É lógico que são categorias diferentes, mas o preço equivale, cara. Como é que você paga R$ 22 mil e uma BIS não tem condição? Pelo mesmo valor, você leva uma NH300. Dá uma olhada na qualidade dessa moto. Perto de uma BIS não tem nem comparação. Sistema de iluminação Full LED. Um painelzão completas com indicador de marcha e vai embora, tá bom? Olha isso. Olha a frente da moto. Você pega muito mais moto pelo mesmo valor. Basta dar uma pesquisadinha, ir atrás um pouquinho, correr um pouco atrás das coisas. Você consegue achar a moto boa, meu amigo. E essa aqui, o cara andou nem 3 mil quilômetros com essa moto. Lembrando que ela tem 6 marchas também. Tem um motorzão muito bom com 24,5 cavalinhos, meu amigo. E você pega ela semi nova com menos de 3 mil km por 21.900. Pelo amor de Deus. Hoje em dia só é enganado pelas lojas da Honda. Quem não quer ou quem não tem outras lojas perto dele. Porque de resto, meu amigo, não tem como. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Deixa a sua opinião pra gente aí que tem muito valor a sua opinião, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau.